Depois da derrota frente ao Clube Basquete Viana por 52-53, adiando a subida à primeira divisão, o Futebol Clube de Gaia recebeu este sábado a equipa da Juve Maia, jogo este a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal. Esperava-se um jogo de grande intensidade de ambos os lados, onde os primeiros 5 minutos do primeiro período foram de grande equilíbrio, onde ao minuto 6 empatavam por 8 pontos. A Juve Maia ainda conseguiu descolar, conseguindo fazer o 10-20 no marcador, mas com o trípolo de João Mourinho e com o lançamento de Pedro Lopes, o Futebol Clube de Gaia reduziu para 15-20, indo contudo em aberto para os restantes períodos. No segundo período, o Futebol Clube de Gaia ainda conseguiu colar-se à Juve Maia, fazendo o 26-28, mais uma vez com o trípolo do capitão do Gaia. Mas a equipa liderada por José Gomes foi pressionando cada vez mais a equipa comandada por Gabriel Valente, dificultando cada vez mais a circulação de bola. No quarto e decisivo período da partida, a Juve Maia tomou conta do jogo com uma atitude agressiva e com melhor acerto na finalização, demonstrando a grande qualidade do jogo e eficácia, com grande destaque para o jovem de 21 anos, Jaqueline Mendonça. Nada parecia derrubar a equipa oriunda da cidade da Maia, onde acabou por levar uma vitória bastante confortável, com uma diferença de 30 pontos, e continua assim na competição da Taça de Portugal. No final da partida, cada treinador e respectivo jogador fez uma breve leitura e análise deste jogo que contava para a segunda eliminatória da Taça de Portugal. Foi um jogo de esta Taça de Portugal, não é o campeonato, nós vamos jogar no campeonato contra o Gaia novamente, e esses dois jogos não vão ter a mesma história. O resultado foi muito desequilibrado, não estava à espera de um resultado tão desequilibrado, seja para um lado, seja para o outro, porque isto aqui, nós jogamos duas vezes contra o Gaia ano passado, foram dois jogos muito equilibrados, o Ando Gaia ganhou os dois. Não estava à espera de um resultado tão desequilibrado, acho que o Gaia faltava uns jogadores, e não conseguiu acompanhar o nosso ritmo. Especialmente na segunda parte, também a situação que eles passaram com o Covid, tiveram duas semanas sem treinar, acho que tem muito impacto sobre o jogo também de hoje. E a decepção de um treino subido tal como nós é bastante grande. Nós já temos mais tempo a digerir, nós já jogamos há duas semanas, mas foi só a semana passada. E é muito mais forte no jogo interior. O nosso jogo interior conseguiu se plantar ao jogo interior do Gaia. E tanto uma equipa como a outra, que têm bons lançadores hoje, de um lado apareceu. Até acho que foi uma diferença no jogo interior. Sabíamos que a equipa deles ia estar desfalcados, tem alguns jogadores que fizeram na fase de apuramento, com a subida e já os passavam. Tentamos jogar com isso, tentamos cumprir com as nossas regras, trabalhámos nisso a semana toda. E tentamos explorar muito o jogo interior, e tiramos vantagem disso, e conseguimos a vitória. Foi uma vitória de 30 pontos, e ainda bem. No primeiro período, acho que estava um jogo muito intenso, ambas as partes, e já estávamos a aguentar bem, ambas as partes. A partir do segundo período, continuámos com a mesma intensidade, e penso que o segredo foi mesmo o jogo interior, para o nosso jogador Jacolinho. Tentamos explorar ao máximo, como já disse, o jogo interior, e fomos intensos, e eles não conseguiram ter a consistência que nós tivemos do início ao fim do jogo. Não entramos com a atitude certa, e infelizmente não conseguimos dar a volta. Isto é resultado de uma semana má também, porque nós tivemos treinos, e sinceramente a equipa vai ter que dar a volta, porque não é esta a resposta que se teve com os ganhos, desesperado, nem o nosso corpo técnico comeu, e digo já que nós vamos mudar essa atitude, porque temos um campeonato longo pela frente, isto não foi o mesmo exemplo para a nossa equipa, nem para ninguém, e vamos ter que mudar isso. É assim, nós não jogamos, não tivemos dois lesionados, dois bases, ou seja, a organização dos jogos já era de esperar que não seria tão bom, mas acho que só a falta de vontade e a falta de atitude que nós tivemos, poderia ter feito a diferença, porque a nossa diferença para o Jules Maier não é 30 pontos, nós sabemos disso, por isso acho que é mesmo culpa nossa de não conseguirmos ter nada bom. Como eu disse no início, é esta a resposta que nós queremos dar, infelizmente não conseguimos dar tão próximo da derrota que tivemos com o Viena, mas acredito que a nossa equipa vai dar a volta e vamos mostrar resultados mais positivos a partir da próxima semana, do primeiro jogo. Vamos tentar dar a volta, vamos nos mostrar mais unidos, de certeza, porque nós temos capacidade, podemos não ter as melhores condições, mas entre o que nós conseguimos, tenho a certeza que faremos melhor figura. Não correu muito bem, mas não era um cenário que a gente já não tinha previsto. Infelizmente o Bernardo, que esteve agora aqui a falar, está lesionado, é o único base que a gente tinha, tivemos que jogar com o Miúdo, que acabou de subir sobre 18 para Senna, o jogo quase todo. Continuamos com muitos lesionados e não conseguimos dar a volta à questão e quando as coisas começaram a correr mal, quisemos resolver individualmente o que nunca é um bom pronúncio, porque dificilmente se consegue resolver individualmente o jogo coletivo. Sim, nós estamos tentando mexer, encontrando soluções a nível ofensivo, mas infelizmente, mais uma vez, o coletivo não conseguiu dar resposta e acho que o espírito não está bom e temos que trabalhar com eles agora a nível mental para eles darem a volta à questão de não termos apurado para a primeira divisão e temos que nos preparar já para a próxima semana, a primeira jornada do campeonato contra o Aruz. Isto é um precalço que nós estamos, é normal, as equipas geralmente, quando começam a perder jogos depois de uma série de 21 vitórias seguidas, é normal que o espírito vá um bocado abaixo, mas nós esta semana vamos trabalhar com eles e vamos estar prontos para dar uma resposta contra o Orozo e tentar replicar a época passada e lutar pela subida, que é o nosso objetivo, como é lógico. O Futebol Clube de Gaia fica por aqui no que toca à Taça de Portugal, mas espera-se uma longa e difícil época, onde no próximo sábado enfrenta já a equipa do Orozo. Obrigado. Obrigado.